Música Sou Alice, agricultora familiar. Moro em um assentamento da reforma agrária localizada no município de Alvorada do Gurgueia, Piauí. Neste assentamento onde fui fundadora. Temos aproximadamente 60 famílias que trabalham na agricultura familiar. Cada uma tem 20 hectares de terra. Diante das dificuldades que vivemos no campo, eu juntamente com outras famílias criamos uma escola família agrícola no município de Cristino Castro, Piauí. Essa EFA atende jovens do campo oriundo a oito municípios, sendo que lá trabalhamos com pedagogia da alternância que possibilita a integração das famílias e comunidades. Estar em frente do trabalho da EFA, convivi com várias situações de necessidade das famílias. Percebi que muitas meninas entre 13 e 16 anos começaram a brincar e tiveram uma gravidez precoce. Busquei contribuir para revestir essa situação. Convidei a equipe de saúde para dar palestras informativas sobre métodos anticoncepcionais. Me sinto realizada em ter contribuído com estas adolescentes. Hoje, elas estão mais conscientes e preparadas, sendo protagonista da juventude camponesa. Combater a prostituição deve ser um papel de todos nós. Ela só quer, só pensa em namorar, mas o doutor nem examina.